Macarrão. Macarrão com chocolate? Com chocolate, estrogonofe doce. Escondidinho de abacaxi. Escondidinho de abacaxi. E eu ainda fico surpreso, não sei como. É, a Daniela já tá muito... gostou muito da ideia. Eu me surpreendo ainda, o chefe Fernando que gosta. Qualquer dia a gente vai fazer um churrasco doce também. O abacaxi na canela, a gente já faz lá, né? Esse daí já é tradicional. Aí tá jóia. Muito bem. Fica pronto. Já na mesa aqui, preparada pelo Marquinhos, teve a supervisão do senhor Gonçalves também, que eu fiquei sabendo. Os arranjos maravilhosos aqui da Floricultura Nilce. Eu fingi que eu não ia falar, mas eu virei o vaso aqui porque tá aqui a minha cola. Floricultura Nilce, você já sabe aqui, na Padre Ator do Cesarino, telefone 33227700. Minha cola tá colada aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? A televisão é assim, gente. Muito bacana o tema hoje, pimenta, né? Uma mesa vermelha. É tudo de verdade, viu, gente? Olha que bonitinho, verdade, tudo de verdade. Vamos começar a provar, mas nós temos a bebida hoje que é muito especial, né? É, hoje vai ser diferente. Hoje vai ser cerveja pra acompanhar. Muito bem. Marquinhos, aproveitar que hoje tá calor. Muito bem. Hoje nós vamos começar com uma serra malte. Você vê que ela tem até uma coloração, né? Mais escura, né? Ela é mais encorpada. Pra acompanhar o frango, né? Então uma cervejinha mais encorpada. Já que o frango é mais suave, a cerveja pode ter esse... pode rebater aí. Sempre. Tentando combinar os dois. Muito bem. Então vamos experimentar aqui. Vamos fazer um brinde primeiro, né? A nossa parceria. Serra malte, deliciosa. Geladésima. Cerveja gelada é aqui. Restaurante do Cidinho. Vamos lá, Marquinhos. Ai, ai, ai. Muito bem. Aí nós vamos experimentar o estrogonofe, então. Você só coloca no refratário, lembrando que é lá da Porto Brasil, essas louças maravilhosas, lá de Porto Ferreira. Né? Colocou uma salsinha em cima pra dar um... Um tchan. Um tchan, né, Marquinhos? Tudo em ordem? Tudo jóia. Tudo bacana. Melhor agora. Essa é a melhor hora. Verdade. Depois do calor, da quentura, a gente vem pra cá. Muito bem. E o acompanhamento, a gente vai usar o que? Um arroz branco. Arroz branco e batata palha. A batata palha que já tá aqui na mesa. Delicioso. Muito bem. Então a gente vai experimentar esse estrogonofe com o arroz branco. O Marquinhos já vem trazendo. Né? Nessas... Muito bacana esse design da Porto Brasil, nesses utensílios aí. O arroz branco sendo servido agora. Ei, maravilha. Isso nem os globais comeram aqui, viu? Isso aqui é exclusividade nossa. Se eles estiverem assistindo e quiserem pedir, a gente manda lá pro Rio de Janeiro. Né? O estrogonofe do chefe Fernando. Muito bem. Muito obrigado, Marquinhos. Vamos provar? Vamos lá. Vamos nós. Aprovadíssimo. Muito bem. Vamos então pro próximo trato, que é aquela espécie de lasanha com frio de frango, né? Isso. O frango meio escondidinho ali. Mistura um pouco de todas as nossas melhores receitas dos últimos tempos. Vamos experimentar e daqui a pouco a gente dá o peredinho. Parece pizza, né, Marquinhos? Parece. Você já tá dando autógrafo na rua? Ainda não. Ainda não, gente. Você viu que já mandaram e-mail até pra Beth. Né? Que ela precisa aparecer mais no programa. É, ela precisa aparecer mais. Pra avisar até a Fernandena. Dizendo que ela precisa aparecer mais. Porque ela parece ser uma pessoa muito legal e divertida. E é. De fato, não é verdade? Então, atendendo ao pedido da Cássia, nossa telespectadora. Pra acompanhar também, né, o arroz branco. E eu também vou botar a batata palha. Que eu acho que combina. Acompanha com tudo. Batata palha é... Tem dia que você faz... Só comer batata palha também pode. Coisa que eu adoro. Quando o Marcelo Farid esteve aqui, ele pediu alho fatiado cru pra pôr na sala. Ele falou que adoro. Não tem um lugar que não vai que não bebe. Então, aqui também foi atendido. Cada um que tem uma mangonha. Eu adoro queijo ralado em qualquer coisa. Batata palha fica muito bem. Tem gente que adora farinha. É, não. Pra mim também. Farinha. Você também gosta, né, Chico? Bom, só pra lembrar também. A nossa produção tá avisando. Todos os pratos que a gente faz aqui no programa. Você pode também pedir. Liga com antecedência. 33220929. Você tem o número, né? 33220929. Liga aqui. Fala assim, olha, eu vi o prato que você fez. Tem como? Tem. É só agendar. Vou estar aí com tantas pessoas, chegando tal hora. É só pedir com antecedência que tem, né? Isso, com certeza. Qualquer um dos pratos do cardápio é rápido. Mas desse do programa, pedindo com um dia de antecedência, será atendido com o maior prazer. E também todas as receitas, né? A gente deixa lá no site. No meu site, FernandoCajuru.com, estão as receitas da semana. Depois que sai, é só mandar um e-mail pra gente. A gente manda toda a receita e também o Orkut do restaurante do Cidinho tem foto das celebridades. Tem foto das celebridades do restaurante. E também todos os nossos vídeos que também estão na página do YouTube. www.youtube.com.br Vamos dar o veredito final dessas receitas especiais com carne branca de hoje. Vamos lá. Fernando, espetacular. O salame, ele dá uma... Você sente bem cada ingrediente. Essa é a ideia. Ficou uma combinação perfeita. Ficou muito bom. Olha, pra fazer a comida eu não sou tão bom. Mas pra você ver que pra notar os detalhes eu percebo bem. Mas é o dom, né? Sempre um dom. E é muito importante que a pessoa saiba distinguir o que está comendo. Comer por comer não é tão legal, né? Gente, Fernando, brigadíssimo. Mais uma semana aí. Semana que vem nós estamos de volta. E diferente dos programas, né? Diferente de todos os programas, não sou eu que vou encerrar. Hoje quem vai encerrar o programa é o Moisés, né? É bom que ele nem está aqui no salão agora. Vou até falar baixinho. Quem vai encerrar o programa é ele. Ele achou que não estava gravando, né? Gente, um beijo no coração. Cuidado, viu? Nós estamos nas ruas atrás de você. E agora fique com o Moisés. Tchau. Cá entre nós gravando aqui. O meu querido patrão Fernando. Cá entre nós. É engraçado. Tchau. 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 Tchau.